Então foi anunciada Sasha no servidor de teste e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês qual que é o seu 7 skills, isso mesmo, o 6 skills está bem interessante aí da Sasha, provavelmente ela vai se tornar a meta aí que a galera vai esquipar o cardia mesmo, o computador está lentasso, mas eu ainda estou gravando ainda aqui para vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que eu adoro aí de Sensei Awakening, vamos conferir então do que que a Sasha é capaz, peguei aqui a tradução, ela talvez vai ter gameplay ainda hoje tá, então cola aí também depois no comentário fixado para a gente ver a gameplay dela, se eu já tiver postado eu vou postar no comentário fixado tá, por enquanto aqui a gente vai ver as traduções das skills da Sasha que cara tá muito roubada véi, eu já quero um nerf nela. Vamos lá, então ela vai ser uma EX tá, o nome dela vai ser Deusa Sasha e vamos lá, começando aqui pelo seu ataque básico, arte de purificação, seleciona um alvo inimigo para liberar a técnica de purificação, participando os buffs desse alvo e causando 80% de dano cósmico. Então ela vai causar um tapinha no inimigo, 80%, mas todos os buffs que esse inimigo tiver, vai ser retirado. Porém tem aquele lance né, do Sensei Awakening que nem sempre retira todos os buffs também. Então tem que saber quais buffs que ela será capaz de tirar e quais buffs que não. Normalmente buffs que dura por uma rodada, duas rodadas, três rodadas, eles tendem a sumir. Agora aqueles buffs permanentes, tipo do Looney por exemplo, eles não são retirados né. O buff do Shiryu né, do escudinho dele também, é um buff que pode ser retirado, que eu me recordo aqui também. Deixa eu ver, o do Ayori Divino, eu não sei se ele por exemplo, vai ser retirado né, então tem que ficar avaliando isso daí também. Mas isso aqui hoje não presta muito né. Só se tirar todo tipo de buff que o inimigo possa ter. E continuando ainda a skill base dela, ao mesmo tempo, se houver pelo menos dois pontos de luz das estrelas acesos entre os companheiros de equipe em campo, eles serão orientados a seguir no ataque com um ataque básico, ou seja, ela consegue buffar os aliados com esses pontos de estrela, e no momento que ela atacar, os aliados vão atacar junto com ela. Isso mesmo, uma nova build de ataque básico, é o que ela vai oferecer. Então, Sukiô, é o nosso amigo, sei lá, Milo de Escorpião, todos Milo de Escorpião né, tanto clássico quanto divino também. Até build de congelamento, pode congelar o inimigo. Então qualquer personagem, o Ayori Divino, sei lá, é uma opção aí também, qualquer personagem pode dar ataque básico. Caim, aqui não fica limitado a, tipo, a limitação da Artemis né, porque Artemis vai buffar o ataque de todo mundo, e só que você só vai usar o personagem do ataque básico. Ela não, qualquer um personagem vai usar o ataque básico. Pode estar como a Saori, ela ganhou pontos de estrela, Saori vai atacar também e vai ajudar no dano da Sasha. Então, cara, isso tá bem roubado, bem roubado mesmo. Então isso aí já é uma diferença da Sasha. Só que aqui não tem um limite de quantos aliados podem atacar. Eu acho que isso, aparentemente pelo texto, pode ser todo mundo, mas eu acredito que isso vai ser nerfado e vai ter alguma limitação de personagem também. Ou pode não ser né, vai ser igual o Django mesmo, dos Cavaleiros Negros. Podem todos os Cavaleiros Negros atacar, ou poderá ter uma probabilidade aqui também. Eu acredito que isso possa ser nerfado e falar assim, ah, vai ter 50% de chance para um aliado ter uma assistência, a Sasha né. Então vamos lá, pro segunda skill aqui dela. Já começou bem né, no primeiro skill que vocês puderam ver. É, Baldurir Art, não traduzido. Sasha abre o aprimoramento. O aprimoramento seria o plano, imagino eu. Todos os aliados ganham 200 de defesa física e cósmica e também 50 de velocidade. Simples assim, tem um custo de 1 para ativar o plano tá. É igual o Artemis, o Hypnos, custa energia, não fica acostumado com a Athena, custo 0 não tá. Ao mesmo tempo, se algum aliado for atacado por um ataque básico ou habilidade do inimigo selecionável, tá, então não adianta ser um ataque passivo, por exemplo, do Aldebo Divino, que ele fica dando um contra-ataque, por exemplo. Ou do Ayori Divino, que acerta 3 alvos. Por exemplo, o Ayori Divino, ele só vai acertar o alvo principal, beleza? Aí sim, ela vai aplicar o efeito, tá, de dar o bônus de estrela aqui no inimigo. Mas vamos lá, há 100% de chance de contra-atacar com o ataque básico e ao mesmo tempo ceder 1 ponto de luz estrela. Então, aquelas estrelas, você tem que ter 2 pontos para dar assistência na Sasha no ataque básico. É quando seus aliados forem sofrendo ataques selecionáveis. Somente o selecionado, quando o inimigo vai selecionar quem vai atacar, que vai ganhar esse pontinho. Então, se o inimigo atacou duas vezes o mesmo aliado na rodada, então na próxima rodada, possivelmente no ataque próximo aí da Sasha, esse aí vai dar uma assistência com a Sasha. Então o inimigo, ele vai ter que ter esse lance de ficar distribuindo os ataques em você, beleza? Ele não vai ficar querendo selecionar toda vez o mesmo inimigo, a mesma unidade aliada sua, senão ele vai ganhar 2 pontos e vai aumentar o ataque da Sasha. Ou ele pode usar estrategicamente alguém que não vai causar muito dano com o ataque básico. Por exemplo, uma Saori, por exemplo, uma Juni. Óbvio que a Juni não deve desequivar a trepadeira, ela deve atacar e voltar para o trepadeira, obviamente, tá? Mas é só para vocês terem uma noção que o inimigo vai ter que pensar em quem atacar. Ah, eu estou querendo eliminar o Tanatos, estou querendo eliminar o Sukiô, estou querendo eliminar o Kano de Gêmeos, eliminar o Shijima. Vai ter que tomar cuidado aí com a Sasha em campo. Ou elimina a Sasha. Que literalmente é isso. É focar na Sasha aqui, que é a melhor opção. Aí o inimigo pode... Aí você pode proteger a Sasha, né? Aí vai ser zica para o cara. Então, é isso. A Sasha provavelmente vai ser uma grande chamariz aí. Então, vamos lá. Já falei aqui que também há 100% de chance de contra-atacar. Então, o aliado seu que tomou o ataque, ele ainda pode contra-atacar. Além de dar assistência para a Sasha, ele ainda vai contra-atacar. Porém, aqui tem um 100%. Então, possivelmente, aqui vai ter probabilidade, né? Podendo começar aí com 60% no level 1 ou 20%. No level 1 e aumentando 20%. Ou, se for começar com 20%, vai aumentar 20% para cada level. Se for começar com 60%, 10% para cada level. Então, aqui é uma skill que a gente vai ver que vai ser, provavelmente, level 5, né? Então, já prepara aí 20 livros aqui, tá? Continuando. Cada ponto de luz das estrelas, né? Que quando o aliado apanha, ele ganha esse selo dela, luz das estrelas. Concede 4% de redução de dano. 4% de dano-redução. Então, deve ser redução de dano. Então, ele pode ter até 5 selos, podendo ter até 20% de redução de dano. Mas é bem difícil ter 20% de redução de dano. Depende muito da configuração do time. Provavelmente, os times mais tanker, vai ser time com albafka, shiryu, júnior, mais saori, né? Esse time bem retrano, que vão se beneficiar bastante com a Sasha, né? A Sasha vai aumentar a defesa do seu time. E o seu time vai ficar dando só contra-ataque. Cara, tá da hora, velho. É, vamos lá. Quando 5 pontos... Olha isso, não, olha isso. Quando 5 pontos de luz, que não é uma coisa fácil, como eu disse pra vocês. Mas pode acontecer em lutas longas. Quando 5 pontos de luz das esteiras estiverem acesos, qualquer dano fatal em um alvo será ignorado e será imediatamente revivido. E o HP igual a 30% do HP máximo de Sasha será restaurado. Isso daqui, galera, é como se fosse uma vitória abençoada passiva da nossa saori. Então, quando o inimigo tiver 5 pontos, é como se aplicasse uma vitória abençoada, faleceu, vai reviver e recuperará vida igual ao PV da Sasha. 30% no level máximo, beleza? É, aqui, vamos continuar aqui, ó. Cada aliado pode ativar isso apenas uma vez, ou seja, ela pode ativar isso até 5 vezes na luta, só não pode ativar nela mesmo. Que ela não aplica pontos das estrelas nela mesmo. Ao mesmo tempo, todos os pontos de luz estelar dos aliados são apagados. Ah, não, aqui diz também, né? Que quando um aliado é revivido, cancela todas as luzes estrelas. Né? Então, tem que... Isso aí o inimigo pode utilizar estrategicamente, mas se for cancelar todos os pontos de estrela, Você vai perder todos os contra-ataques, você vai perder todas as assistências também, mas vai ter o aliado aí revivido, né? É uma situação aí, ok, né? Pra dar uma balanceada aí também. Talvez seria até mais interessante que o aliado falecer, às vezes seria mais interessante. Mas, enfim, alguma estratégia aí pro inimigo também. Ou não, né? Vai que a unidade muito importante sua aí que seria revivida. Ainda mais no final da luta, se só tem três aliados, por exemplo, aí é muito melhor alguém reviver, né? Agora, quando você tem seis, aí é mais complicado. Mas é muito difícil, acredito, que ter cinco pontos e ainda tá com seis aliados. Tipo, rodadas quatro, cinco, fraga. Então, aqui, ó. Em cada rodada, o número máximo de contra-ataques é de duas vezes e o aprimoramento durará duas rodadas. Então, os aliados seus poderão dar dois contra-ataques por rodada, além das assistências, né? Que ela dá com o ataque básico. E esse aprimoramento, né? O ponto da estrela, ela dura duas rodadas. Não dura ao infinito também. Então, por isso que é bem difícil ter algum alinhado com cinco pontos. É mais personagens com duplo turno, a build do tapinha, é um sukiô, por exemplo, é um borboletão. Então, esses aí dão muitos ataques e vão ativar bastante pontos de estrela. Mas se não for um time que você tá enfrentando que tenha vários turnos, aí, ter cinco pontos de estrela vai ser bem difícil, beleza? Tá roubado, tá roubado. Então, vamos lá para a terceira habilidade, custo dois dela, a morte falsa dos deuses. Escolha um aliado para liberar. A morte falsa dos deuses, que é o buff. Esse lutador receberá imunidade a todos os efeitos de controle. Lembra que eu falei ontem do que a Sasha poderá ser capaz? Eu falo com ela que ela teria lá o lance do purificar, curar, shield ou imunidade, que reflete a pulseirinha dela, né? E cura, né? Na obra da Sasha. Os efeitos de controle e receberá temporariamente o efeito... Hã? Pera aí. Esse lutador receberá imunidade a todos os efeitos de controle. Beleza. Vírgula, né? E receberá temporariamente o efeito morte falsa. Então, é isso. Ele vai receber a imunidade e ele vai ganhar esse buff. Só que aí eu não sei se vai purificar no momento que você utilizar em um aliado, tá? Beleza. Purificou ou não, vai ficar imune a partir daquele momento e terá o buff da morte falsa. E por um ponto de luz das estrelas, ganhará 10% de dano final. Pelo que parece, para cada ponto de luz das estrelas desse aliado, ele vai ganhar 10% de dano final, né? 10% de buff. Isso aí é muito bom. Se ele causaria 100 mil, vai ser 110 mil, por exemplo. Se tá com 3 pontos, causaria aí 130 mil. Bem da hora aí. E essa habilidade tem um cutime de duas rodadas. Você não pode utilizar toda hora. E ainda tem mais um efeito adicional, né? Para todos os aliados que obtiverem este estado, né? O buff da morte falsa. Seu HP mínimo não será inferior a 1. Outro revive. Quando seu HP se tornar 1, eles são imunes a todos os danos, exceto o efeito de execução. Se eu não me engano, é só a Shijima e a Atena que executam aqui. Este efeito dura duas rodadas de ação. Quando o efeito terminar, o santo aliado será morto. No caso, eu não sei se vai contar o Shuro Sapure e o Milo da Exclamação, que será considerado execução, tá? Mas a Atena e o Shijima são. Aqui você vê que este efeito dura duas rodadas de... De duração. Então, o aliado ainda vai ficar vivo com o PV mínimo, né? Nossa, suqueou com isso aqui, hein? Ele não será morto. A menos que alguém execute ele. Cara, fantástico. Dois revive. Revive na skill 2, que é um pouquinho mais difícil. E revive nessa skill aqui, que ela tem com o time. Mas é um revive muito forte também, beleza? Lembrando que aqui, se eu não me engano, é... Aqui parece que... Vamos lá, só ler aqui de novo. Aqui parece que você pode usar em mais de um aliado. Eu acho que pode ter algum... Alguma... Como fala? Nerf aqui, né? Tipo a Saura. Essa Aura, ela pode utilizar no máximo em dois aliados, né? Então, acho que aqui poderá ter algum Nerf, não sei, né? Talvez não. Porque tem esse lance de ser duas rodadas. Se for duas ações, fica roubado. Se for duas rodadas mesmo, rodada 1, só pode usar na rodada 3, beleza. Agora, se for igual ao Ayakos, que é a ação, se dá um duplo turno e dá pra usar de novo, aí é foda, né? Vai ficar bem roubado. Como você pode ver, as três skills dela estão roubadas. Cara, ela tem uma quarta skill roubada também. Nossa Senhora. Vamos lá. Transferência Espacial. Que eu também falei ontem que ela poderia ter reflexão. Olha só. Acertei duas coisas de seis oportunidades de skills que a Sasha tem, viu, né? Eu tô teorizando bem aí, hein, galera? Vamos lá. Transferência Espacial. Quando o Sasha abre o aprimoramento, né? Que é sua skill 2. Sasha obtém o efeito de Transferência Espacial. Lembrando que essa aqui é a única passiva dela. E ela só ativa se ela ativar o plano, beleza? Sasha obteu o efeito de Transferência Espacial. Sob este efeito, apenas 70% do dano que Sasha receberá será causada a ela mesmo. Ela já tem uma redução de dano de 30%. Olha que absurdo. E os 30% restantes serão transferidos para todos os inimigos uniformemente. Esse aqui já era uma reflexão bem meh, mas vai ser interessante contra times que não tem cura, por exemplo. Aquele time que não tem shield, não tem cura, não tem sobrevivência. Só quer ir pra cima, né? No caso, não vai ser somente igual do Misty, que devolve o dano somente em quem atacou ele, tá? No caso, vai ser Transferência em todos. Então, por exemplo, o inimigo causou 100 mil de dano na Sasha. Na verdade, ela vai sofrer 70 mil e 30 mil será distribuído em todos os inimigos. Se o inimigo tem 6, por exemplo, vai ser 6, 12, 18, 6 mil de dano em cada inimigo. Por exemplo, se ele tiver 6 unidades. Se ele tiver 3 unidades, por exemplo, a luta já tá no finalzinho aí. Esses 30 mil vai ser 10 mil em cada um, né? Pelo que eu entendi, tá sendo isso como dano verdadeiro, né? Então, não tem redução diferente à defesa do inimigo. Se a Sasha falecer, ela não vai devolver o dano, né? Tá aqui, ó. Como dano verdadeiro, se a Sasha falecer, o aprimoramento será fechado imediatamente. O dano restante causado não será mais transferido, né? Se ela falecer, ela não causa reflexão. Ao mesmo tempo, aliados. Isso mesmo. Incluindo unidades invocadas. Isso aqui é muito roubado, unidades invocadas. Nós não temos unidades invocadas no meta. Mas é muito bom você ter unidades invocadas. Que dano em área, cara. Bateu no seu aliado, tá devolvendo dano também. Se estiverem ativos, receberão efeito secundário de transferência especial. Que, no caso, vai ser... Eles vão sofrer 85% de dano. O seu time inteiro vai ter 15% de redução de dano. E vai transferir esse dano restante para os inimigos. Isso aqui rebenta inimigos de ataque sem área. Coitado do Araashiki, que é no momento, né? E, sei lá, esses que causam muito dano. Tipo o Tanatos, por exemplo, também. Que fica causando muito dano. Vai sofrer muito dano também. Cara, tá fantástico, velho. Tá fantástico a nossa deusa aqui. E essa aqui é um pouquinho da gameplay dela. Mas isso aqui, provavelmente, era antes do servidor de teste. Eu postei ontem no meu canal NemTV. Né? Porque a gente tinha postado vários vídeos. Eu tava programado um... Pro Nemplay do Sukiyo, né? Eu enfrentando o Sukiyo no Duelas Galásticas. Vocês não viram. Eu vou deixar nos cards. Então, vamos conferir aqui. Então, esse aí é o ataque básico dela. Beleza? Aqui é assim. Aquele... Não tá nem no servidor pra galera testar. Aqui ela ativando o plano. A qualidade ainda tá bem ruim. Provavelmente sofrerá algum aprimoramento. E aqui parece que ela bufando o aliado, né? Com o revive e tal. E é isso, né? Usando todas as skills dela. E... Deixa aí seu comentário. Se eu curti. Se inscrever. Compartilhar esse vídeo. Beleza? Então, é isso, galera. Essa aí é a Sasha. Aqui mostra as três skills dela. Repetindo. Ataque básico. Se tivesse aliado, teria assistência, né? Aqui é só pra vocês verem a animação mesmo. Ativação de plano. E aqui é o buff do revive que ela vai usar na outra Sasha. E é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. O vídeo já ficou muito longo. E aguardo vocês, então, a qualquer momento. Caso alguém faça vídeo aí da Sasha. Eu vou trazer aqui pra vocês a gameplay dela pra ver ela em ação. Beleza? Vendo assistência e tal. Então é isso. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.